Começou com pequenos trabalhos, rapidamente evoluiu para uma grande oficina. Ele veio como ajudante de primeira e trabalhamos praticamente, fomos colegas até o momento, só que ele faz já os seus trabalhos particularmente, eu ainda continuo na mesma empresa. Era uma pessoa batalhadora? Sim, senhora, batalhadora, muito mais que isso, ele é uma pessoa honesta, até que frequente a igreja, ele é um bom camarada. Sai daqui já pronto, está ligado a quem está com o garfo e a faca, pronto a comer. Sim, saiu aqui pronto, começou a realizar os seus sonhos. E está aí ele, nunca esqueceu de onde ele saiu. Com a ajuda de outros mestres, Artur ganhou novos conhecimentos e começou a prestar serviços para grandes empresas. Eu fui melhorando com o tempo, fui mudando de empresas e empresas, fui me adaptando a mais coisas e fui também aperfeiçoando mais coisas. Trabalhei com vários engenheiros. Então, graças a esses esforços que eu tive, de passar empresa a empresa, que eu fui aprendendo muitas coisas. Com os rendimentos do trabalho, o jovem construiu a própria casa e abriu uma loja para o orgulho da família. Sempre o meu desejo era de ter um espaço, um sítio mais espaçoso. E eu preferi este lugar, gostei tanto, e construí aquilo que estava no meu alcance. Quando vocês estão a ver essa casa, a casa quintal, a estrutura toda. Essa foi uma construção do alcance dos meus bolsos. Graças a serglaria, eu hoje tenho a mínima coisa, tenho até uma loja, tenho uma loja. Apesar de que esta loja ainda não está a trabalhar, conforme eu a estruturei para poder trabalhar, o que vai se vender lá? O primeiro é radiotécnico, o segundo é serralheiro, o terceiro é mecânico, o quarto está no CUNEME, na escola da ADPT, de formação de professores. E ele termina mesmo este ano. Eu já conto que tem um futuro professor. Agora a minha caçula de nove anos está fazendo a quinta classe. É um orgulho. Atualmente, Arthur é uma espécie de celebridade da serralharia na província de Benguela. Devido a sua fama de bom serralheiro, recebe regularmente muitas propostas de trabalho. Mas o jovem já tem outras ambições. Porque eu quero já fazer o que é meu, quero destruir aquilo que eu tenho, o que está em minha mente a outras pessoas. Nossa profissão, mentira, só para quem tem coração que consegue trabalhar. Tem que ter minha paciência. Oh, é, é melhor. Calma, tem até a cidade de São Paulo. Aliás, eu vou deixar o falo bem deAH. Bem, Calma. E agora o paine steel. É o fim desta edição de Vencedores. Pode ver esta reportagem no nosso perfil no Facebook ou pelo canal Nova Angola no YouTube. E lembre-se que nos pode ver em direto pela internet através do endereço tpai.tv.com.br. Até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri